Eu queria saber também se você tem algum conhecimento pra passar pra gente com relação aos lances das pilas, ou as redpill, bluepill, o que que é isso? Porque eu tenho certeza que os moleques aqui, pelo menos, que estão com a gente, nunca ouviu falar, tenho certeza absoluta. Ah, eu ouvi. Então, tipo assim, pra você ver, às vezes a gente tá num nicho que a gente acha que todo mundo sabe do que a gente sabe, mas tem um universo, a gente frequenta o lounge do Mineiro lá, mas tem um rapaz lá que tá, eu tenho certeza que nunca ouviu falar disso e vai estar escutando a gente aqui agora. Se você puder dar uma breve explicação do que é, só pro pessoal entender também. Hoje em dia existe muito esse conceito de redpill, a galera fala muito sobre isso, e é um conceito assim, que vem daquele filme Matrix e tal, quando o Morfeu mostra a pílula azul e a pílula vermelha, ele pergunta se você quer acordar pra realidade e a pílula vermelha, e se você quer continuar sonhando aí dentro da matriz e não despertar, você pega a pílula azul. Então assim, dentro da machosfera, digamos, isso se refere ao camarada, continuar preso a esse ideal romântico, entendeu? Continuar sendo blue pill, acreditar que ele vai conhecer a princesa da Disney, que vai amar ele pra sempre, que nada, nossa, nunca, impossível ela fazer algo de errado e tal, e o cara confiar nisso cegamente. Ou o camarada despertar pra realidade da natureza feminina, que, enfim, muitas mulheres são manipuladoras e tal, e se o cara não ficar de olho aberto, ele pode se estrepar. É normal quando a gente começa a entrar nesse lance da redpill, de querer entender, querer conhecer, você ficar, mano, 100% fechadão, não querer falar que ninguém mais presta, não acreditar mais em nada, porque parece que dá um baque em você quando você começa a estudar esse lance do comportamento, tanto masculino quanto feminino, você começa a entender o que são as pessoas mesmo, biologicamente falando, desde os nossos princípios que já tem, a gente traz resquícios, de certa forma, e aí quando você começa a entender, é normal você meio que se fechar, porque você dá uma travada, você fala, mano, então essa porra não é pra mim, eu não quero mais saber de me envolver, foda-se, ninguém presta, foda-se. Então, eu quando eu li esse livro, eu li esse livro em 2013, e em 2011, acho que em 2011 eu tinha passado por uma desilusão amorosa. Oh, o Brunel. O Brunel, o viado, logo ele. Era, não, a garota era minha alma gêmea, tá ligado? Nasceu, nasceu, é a garota prometida pra mim, e inclusive a gente era noivo e tal, a garota do nada veio com uma de querer casar, é, tipo, marcou casamento, não sei o quê. Aí a garota foi e me traiu, tá ligado? Ah, seu... E aí, mano, virou, virou, pra mim, tipo, virou uma zona. Eu continuei namorando com ela ainda um tempo, mas assim... O quê? É... Todas as mulheres que eu não... que eu não pegava, que eu deixava de lado, velho, virei Itasmania, tá ligado? Namorando com ela ainda, você... É, é, virei Itasmania, liguei o foda-se. Aí, tipo, virou uma zona, aí foda-se. Aí, beleza, terminamos. Eu fiquei mauzão, tá ligado? Eu não diria que eu tive um episódio leve, assim, de depressão, não diria isso, mas eu fiquei... Fiquei mal, assim, tá ligado? E aí, isso em 2011. Aí, em 2013, eu li essa porra desse livro, aí eu falei, puta, mano, por que eu não li essa porra antes, tá ligado? Foda, foda, viado. Esse blog é louco, mano.